Gusta Serrote Divulgações, o Moral de Serrolândia Tô bloqueado no teu celular, mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade, e toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo, que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal, e se adere um jeito natural Você vai recair, e vai voltar pra mim E não adianta superar, o teu maior bicho é me amar Você vai recair, e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito, de te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular, mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade, e toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo, que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal, e se adere um jeito natural Você vai recair, e vai voltar pra mim E não adianta superar, o teu maior bicho é me amar Você vai recair, e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito, de te embriagar com o meu beijo Você vai recair, e vai voltar pra mim E não adianta superar, o teu maior bicho é me amar Você vai recair, e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito, de te embriagar com o meu beijo